Com a 5G a chegar, responsáveis mundiais reuniram-se em Praga, na República Checa, para discutir a segurança nas redes de quinta geração. Representantes de 30 países da União Europeia, NATO, Estados Unidos, Japão e Austrália, querem tomar medidas políticas conjuntas para garantir a cibersegurança a nível global. Num instante, numa fração de segundo, 0,1 segundo, é possível transmitir esta informação. Mas com o 5G, em 0,1 segundo, é possível transmitir esta quantidade de informação, de dentro para fora e de fora para dentro, incluindo dados de malware. A avaliação dos riscos e a regulamentação dos fornecedores foram um dos temas em cima da mesa. Cabe aos governos equilibrar o interesse económico com a compreensão dos desafios que se avizinham. Tendo em conta a natureza transformativa do 5G, as decisões de aquisição e distribuição feitas agora terão um impacto geracional sobre a segurança e prosperidade das nossas sociedades. Esperamos que governos com ideias semelhantes evitem comprometer-se com qualquer sistema ou fornecedor até que sejam capazes de vetar e comparar as tecnologias disponíveis e avaliar completamente os riscos de todo o ciclo de vida das instalações e operação das redes 5G. De fora da reunião ficaram a Rússia, a China e a Huawei depois de os Estados Unidos terem tentado limitar a entrada e distribuição de fabricantes chineses, acusando o Pequim de usar as telecomunicações para fazer espionagem no mundo ocidental. O Governo tem expectativas relativamente ao envolvimento de vendedores em redes 5G. O Governo considera que o envolvimento de fornecedores que possam estar sujeitos a instruções extrajudiciais de um Governo estrangeiro que vão contra a lei australiana possa falhar devido à incapacidade do operador a proteger adequadamente uma rede 5G de um acesso não autorizado ou de uma interferência. Na Europa, diversos países, entre os quais Portugal, preparam-se para conceder licenças para 5G ainda este ano. A crescente presença tecnológica chinesa na União Europeia levou já a Comissão a delinear medidas concertadas entre os 28.